A Polícia Civil do Estado do Maranhão, em operação realizada pelo Departamento de Roubo a Cargas da SEIC, SENAC, GRT e Delegacia de Miranda do Norte, cumpriu mandado de busca e apreensão na cidade de Pirapemas, contra um grupo de ciganos que viam praticando vários crimes naquele município. Na ocasião das buscas, foi preso em flagrante o Nacional RNCR, vulgo Rolinha, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão de ter sido flagrado com uma pistola calibre .40. De numeração raspada, o suspeito foi encaminhado ao PR de Itapecurumirim, onde encontra-se a disposição da justiça. O Rolinha é um cigano bem conhecido, é tido como chefe dos ciganos ali na região de Pirapemas, e existe uma suspeita da prática de execução de vários crimes, homicídios, clonagem de veículos e também um tráfico de armas. Tudo isso, supostamente, está sendo investigado, e nós chegaremos o mais rápido possível, num denominador comum, no tocante, a ação desses criminosos. Conseguiremos provar com a investigação, e eles responderão, então, por esses crimes até então praticados. Existe também a suspeita de roubo de cargas naquela região? Exatamente. A principal investigação, e até a que deu início a toda essa sistemática policial, foi justamente a questão do roubo a cargas. Então, são diversos crimes que é que uma associação criminosa ali da região vem praticando e prejudicando a nossa sociedade. Nossa sociedade está pagando o preço pela ação desses criminosos aqui, e não é só Pirapemas, não é só Miranda, acabam afetando todas as cidades da nossa regional. Então, esse trabalho, feito pela Polícia Civil, é um trabalho que beneficia toda a nossa região, considerando, então, o âmbito de atuação desses mesmos indivíduos. Então, vamos lá.